Que que é isso? O ovo pudim voltou com tudo? Essa semana minhas redes sociais ficaram assim de gente pedindo ovo de pudim. Então vamos lá, né? Bora de ovo de pudim! Mas não um ovo de pudim simplesinho. A gente vai fazer esse aqui, ó, que parece uma obra de arte. Com um pudimzinho perfeito por cima. Essa é a coisa mais impactante que você vai ver hoje. Então já deixa o seu like que esse vídeo vai valer a pena. Bora! Olá, eu sou a Tabata Romero e você está no canal que te ensina a fazer e vender doces. E hoje você vai aprender a fazer o tão famoso ovo de pudim com um pudimzinho em cima. Muitas de vocês estão me pedindo ovo de pudim e eu tô achando isso muito doido. Porque o ovo de pudim já teve o seu momento clímax há uns 4 anos atrás. Eu lembro muito bem porque eu fiz um vídeo do ovo de páscoa de pudim. E foi o primeiro vídeo de ovo de pudim da internet brasileira. Porque as pessoas estavam começando a falar do ovo de pudim no dia e no dia seguinte eu já fiz, já postei e foi isso aí. Mas parece que o ovo de pudim está voltando à tona. Eu podia até falar pra você ir lá no nosso vídeo de 2018 pra dar uma olhada no vídeo de pudim. Vídeo de pudim não, no ovo de pudim. Só que, gente, era outra Tabata, era outra coisa, era outro ovo de pudim. Então eu resolvi fazer de novo aqui. Mas o vídeo é legal, vai lá dar uma olhadinha. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Mas hoje o ovo de pudim é diferente. Então bora fazer um ovo de pudim. Quantas vezes eu falei ovo de pudim hoje? Bora fazer um ovo de pudim super, ultra, mega, especial. Bora lá! Os ingredientes estão todos aqui na descrição do vídeo. Lembrando que lá no final, depois da receita, é que a gente fala de armazenamento, validade e preço. Vamos começar aqui pela casca do ovo, que é uma casca super especial. Tão especial que a gente vai começar na panela. Numa panela você vai colocar 100 gramas de açúcar refinado e uma pitadinha generosa de sal. E aí você vai deixar em fogo baixo até esse açúcar derreter completamente. E aí você vai mexendo de vez em quando com uma espátula de silicone boa. Sem ser aquela que tem aquele silicone meio brilhante, sabe? Que geralmente vem de brinde com alguma coisa que você compra. Essa daí não é boa. Essa daí vai queimar se você fizer esse caramelo, tá? Então tem que ser uma espada... Uma espada. Nossa, que caramelo potente! Então tem que ser uma espátula de silicone dessas fosquinhas, assim. Elas são melhores. Já vou colocar aqui do lado um tapetinho de silicone, porque logo que isso aqui estiver derretido, eu já vou jogar aqui no tapetinho. Pode ser tapete de silicone, pode ser também papel manteiga. Derreteu tudo, você vai transferir pro seu tapete de silicone e o papel manteiga. E vai espalhar com a espátula pra fazer uma camada bem fininha de caramelo. E aí você vai esperar esfriar completamente o seu caramelo. Você vai quebrar em pedaços. Olha, ele esgruda facinho aqui do tapete. Tá vendo? Aí você vai quebrar em pedaços. E vai colocar num outro recipiente. E aí, com um pilão, um macerador, alguma coisa de... Sei lá, de amassar purê de batata, por exemplo. Você vai macerar esse caramelo que a gente fez aqui dentro. A nossa intenção é transformar ele em pedaços pequenos de caramelo. E aí você vai macerando aqui, até os pedaços ficarem bem pequenininhos, tá? Só não pode transformar numa farofa que não fica legal. Vai quebrando. Até ficar em pedaços mais ou menos assim. E aí, no seu chocolate branco derretido e temperado, ou se for cobertura só derretido, você vai adicionar esse caramelo salgado que a gente acabou de fazer. Mistura bem. E aí você vai colocar na sua forminha de silicone de três partes, né? Aquela que tem o silicone no meio. Essa é uma forminha de 350 gramas. E a gente vai colocar chocolate até essa marquinha aqui, ó. Tá vendo? Bate, bate, bate pra tirar bolhas de ar. E aí coloca as outras duas partes da forminha. Pressiona, vira e pressiona novamente. E aí leva pra geladeira até cristalizar essa belezinha completamente. Bora. Agora bora fazer o nosso recheio, que vai ser um recheio de creme de pudim. Você já viram isso na sua vida? Não? Então aqui vai ser a primeira vez que você vai ver. É um recheio muito saboroso, muito gostoso. Que é realmente um cremão gostoso com gosto de pudim. A casca já já eu mostro pra vocês. Vou guardar esse mistério. E aí numa panela de fundo grosso você vai colocar duas gemas. Leite condensado. Aí eu vou misturar bem. Aí eu já vou colocar o amido de milho. E misturo novamente. Isso aqui tudo fora do fogo, tá? E aí agora você pode ligar o fogo. E a gente vai colocar o creme de leite. E também o leite. Coloca também uma pitadinha de sal. E mexe essa mistura em fogo baixo, né? Até ela cozinhar e engrossar. Já tá engrossando aqui. Esse creme de pudim, né? Ele é como se fosse o pudim. Ele vai os mesmos ingredientes que o pudim. Só que é numa outra consistência, né? Essa é na consistência de recheio. Inclusive você pode utilizar esse creme pra outros preparos. Se você quiser fazer tipo um copo da felicidade no sabor pudim. Pode usar esse creme que vai ficar sensacional. Ferveu. Continua mexendo. Conta três minutos. E pode desligar o seu fogo. Porque o seu recheio está no ponto. Chegou nesse ponto, que está pronto. Você vai adicionar a essência de baunilha. A gente sempre adiciona a essência de baunilha no final. Porque é uma essência e ela evapora se a gente estiver cozinhando ela aqui, né? E aí a essência mesmo vai embora. Perfeito. Agora a gente vai colocar num recipiente. Nossa, esse creme é muito cheiroso. Calma que ele vai engrossar, tá? Depois de frio. Coloca um saquinho cobrindo toda a superfície do seu doce. E leva pra geladeira. A gente vai precisar desse creme 100% frio pra utilizar no nosso ovo de páscoa. Agora o nosso pudim. Gente, pudim eu já trouxe pronto, né? Porque todo mundo sabe fazer pudim. Se você não sabe fazer pudim, aqui no canal tem vários vídeos de pudim. Vou deixar um especial pra vocês na descrição, que é exatamente essa receita que eu repeti aqui. E inclusive a calda que a gente utiliza nesse pudim. Tanto no pudim quanto no topo do nosso ovo de pudim. Ai meu Deus, quanto pudim numa mesma frase. É a mesma calda desse vídeo, tá? Então vou deixar pra vocês na descrição. Tudo pronto? Bora pra montagem? Primeiro, a nossa casca belíssima. Olha essa casca aqui. Se não tá a coisa mais preciosa e chique do mundo, gente. Essa casca é demais. E o que ela tem de linda, ela tem de gostosa, tá? Porque pensa só que é um chocolate branco com cristais de caramelo salgado. Isso aqui é muito bom. É muito bom. E é muito lindo. Fala sério. Agora aqui o nosso creme de pudim. Lembra que a gente fez? Vou tirar aqui o plástico pra gente ver isso junto. Top demais. Vamos ver essa textura como ficou? Olha essa cremosidade. Olha isso. Nossa. Isso daqui, gente. Tô brincando. Mas poderia ser. Olha essa cremosidade. Olha essa textura. E assim, gente. Isso aqui é um creme de pudim. Você tá entendendo? Isso aqui é um creme com sabor de pudim. Pois é. E é muito gostoso. Vou utilizar aqui uma caixa de ovo de colher de 350 gramas. Bem bonitinha. E aí eu vou colocar a minha belíssima casca aqui em cima. E aí o que a gente vai fazer pra rechear esse bolo, né? Pra gente não ter só creme de pudim aqui dentro, pra não ficar muito enjoativo e tal. Eu vou mesclar também com uma fatia de um bolo branco comum. Esse bolo é a minha massa profissional. A minha nova massa profissional branca. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Porque fica muito interessante esse mix do creme de pudim com um pedacinho de bolo, sabe? Fica muito legal. Então eu vou utilizar ele aqui no meio. E também acaba barateando os custos da nossa casca, né? Porque uma camada de bolo, ela acaba ocupando o espaço da camada de pudim. Que é mais caro do que um pedacinho de bolo. Então bora lá. Primeiro a gente vai fazer uma camadinha aqui do nosso creme de pudim. Como esse é um ovo de 350 gramas, vai bastante recheio, hein? Vou dar uma alisada com a minha colherinha da nazinha. E agora eu vou colocar aquela fatia de bolo que eu falei pra vocês. E aqui por cima eu vou colocar mais um pouquinho do nosso creme de pudim. E se você for fazer vários ovos de uma vez, nesse momento você aplica esse creme de pudim com um saco de confeitar. Vai facilitar demais a sua vida, tá? Como eu tô fazendo só um aqui, aí não tem problema, né? Não vai dificultar tanto. Aí você alisa bem com a sua colherinha da nazinha, pra deixar essa superfície bem bonita. E também não deixa o pudim chegar exatamente até a borda da sua casca de ovo. Porque a gente ainda vai colocar a calda aqui, né? Se tiver muito alto esse recheio, a calda pode transbordar e fazer a marmeleca. Olha só que belezinha! E aí agora o pudimzinho pra gente colocar em cima, a gente vai desenformar ele em cima de uma espátula, em um pratinho. Ele é bem simples de desenformar, tá, gente? Você só vira assim e dá umas apertadinhas. Olha que fácil! Ai, que coisinha mais linda! Essa calda do pudimzinho a gente não vai utilizar, porque ela fica muito líquida, né, depois do cozimento. E aí aqui vai fazer mais lambança ainda. Então já fica a dica aqui, na hora que você for fazer o seu pudimzinho, não precisa colocar muita calda. Só o suficiente pra deixar essa bordinha aqui pintada, tá? Você coloca bem pouquinho mesmo, espalha só embaixo, só pra dar essa corzinha aqui na bundinha do pudim. E aí a gente vai colocar sobre o ovo de páscoa. Que bonitinho! Fica muito fofo! E a calda você vai entregar pro seu cliente num potinho separado dessa forma. Pode ser até um potinho menor, tá? Porque se você colocar a calda no ovo de páscoa, na hora do transporte, isso vai dar ruim. Confie em mim. Ela vai vazar, vai fazer meleca, vai grudar no papel, não vai ficar legal. Então eu recomendo que você entregue a calda desse jeito pro cliente, porque aí ele aplica na hora que ele for comer. E vai ser até mais legal pra ele. É só ele virar a caldinha aqui, vai dar aquele, sabe? Aquela salivinha boa. Mas aqui a gente pode ver como fica, né? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Ai, gente, que coisa mais linda do mundo. Fala sério. Olha esse ovinho. Agora eu entendo a fama dele. Ele realmente é um ovo muito impactante. Ele é quase uma obra de arte, fala sério. Com essa casca decorada, esse pudinzinho aqui em cima. Lindo demais. Eu, vocês já sabem, né? Eu que não sou tonta, eu vou degustar. Olha aqui dentro, o bolinho. Nossa, que delícia. Nossa, muito bom, muito bom. Muito bom. Que delícia. Aplauso para mim mesma. Tô brincando. Mas é que tá muito bom mesmo. Agora sobre o armazenamento, eu recomendo você armazenar tudo separado. A casca, o recheio, né, de creme de pudim, a calda e também o pudinzinho. Cada um no seu devido lugar. E aí você monta esse produto próximo da hora de entrega para o seu cliente. Isso porque as coisas, né, que compõem esse ovo de Páscoa, elas têm validades diferentes. Por exemplo, a casca do ovo de Páscoa, 30 dias de validade e não precisa ficar na geladeira. Já o recheio de pudim, são 7 dias de validade e precisa ficar em geladeira. O pudinzinho, 5 dias e também precisa de geladeira. Enfim, cada um tem de um jeito. Então a melhor maneira de você entregar um produto fresco para o seu cliente é você fazendo dessa maneira. Armazenando cada coisa separado, prestando atenção na data de cada uma. E na hora da montagem, você entrega para o seu cliente com a data de validade do produto, com a menor data de validade. Que, no caso aqui, é o nosso mini pudinzinho, né. Ele vai 5 dias aí de validade. E aí na hora que você entrega para o cliente, é bom você passar aí uns 3, 4 dias. Fechou? Agora bora falar de preço? O meu recheio do creme de pudim, ele me custou 15 reais. E ele dá para você fazer 4 ovos de colher como esse. Exatamente desse, tá? Num ovo de 350 gramas e com o bolo no meio. Então o custo desse recheio por ovo desse é de 3 reais e 75 centavos. Já a minha casca de chocolate, que eu estou levando em consideração chocolate e não cobertura, com os cristais de caramelo ficou em torno de 8 reais e 50 centavos. O nosso pudinzinho, eu pego a receita grande e divido pelo tanto que me rendeu, então o custo individual do meu pudinzinho é de 2 reais. E o custo da calda que eu uso para esse ovo é de 75 centavos. Então o custo total desse ovo aqui é em torno de 15 reais. Esse custo já é levando em consideração todos os ingredientes que a gente utilizou, mas aqueles 25% dos gastos flutuantes, aqueles gastos que a gente não consegue calcular com exatidão. Que é a energia elétrica, o gás que você utilizou, o detergente que você usa para lavar louça, até a taxa de desperdício do chocolate que fica na cumbuca, sabe? Então você já sabe que o custo é de 15 reais. Para você vender esse produto já com um lucro, você pode vender ele a partir de 45 reais, mais o preço da embalagem. Por exemplo, eu venderia esse pudim por 45, essa embalagem custa mais ou menos uns 8 reais, então eu venderia aqui por 53 reais. Eu particularmente acho que esse valor aqui em São Paulo, onde eu estou vivendo, está um pouco abaixo, porque eu dei uma olhadinha aí por quanto estão vendendo esses pudins, está em torno de 70, 80 reais. Então eu falaria para vocês apostarem e colocarem o preço nesse ovo de Páscoa a partir aí de 60 reais. Obviamente depende da sua região, tá? E se isso for muito caro para você, esse ovo é de 350 gramas, tá? Ele é grandinho, você pode fazer de 250 gramas ou até menor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, e eu espero que vocês reproduzam essa ideia, tanto para vender quanto para presentear. Também é um presente muito bacana para você fazer para outras pessoas, porque não exige muito conhecimento técnico, entendeu? É basicamente um mingau que você vai fazer ali no fogo, você recheia bonitinho, coloca o pudimzinho em cima e bora. Ele parece muito complicado, porque ele realmente é um produto muito bonito, mas ele é super simples de fazer e esse é o tipo de produto que eu gosto de passar para vocês, né? Que é aquele que é impactante, a gente consegue ter um bom lucro e que as pessoas desejam. É isso que eu quero. Ah, e vale lembrar as coisas que eu não ensinei nesse vídeo, como o pudimzinho, o que mais que eu não ensinei? A calda e o bolo, tem tudo aqui no canal, vou deixar link para vocês aqui na descrição. Não perde esses conteúdos que são bem interessantes também, e você pode aplicar eles em outras coisas aí da sua vida. Muitíssimo obrigado para você que chegou até aqui, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!